Tanto bastante, Los Angeles é a nova parada do trilho, que já inaugurou restaurantes em Nova York, Londres e Chicago. Meu vestido de domingo, os anéis e tudo aquilo, que puder me agradar. Em toda esquina espero por você, eu tenho coisas pra falar, muitas mentiras, pra mostrar que grande eu sou. Eu posso chegar tão de repente, e assustar você trazendo, uma estrela em minha mão. Ou quem sabe até chegar voando, numa nuvem colorida, invadir seu coração. Você não sabe, mas eu sou ladrão, roubei o amor todo do mundo, e pus no fundo do meu peito pra lidar. Pega o seu sorriso mais bonito, a palavra mais amiga, que você puder achar. Põe o seu vestido de domingo, os anéis e tudo aquilo, que puder me agradar. Você não sabe, mas eu sou ladrão, roubei o amor todo do mundo, e pus no fundo do meu peito pra lidar. La 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 la... A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti